De volta com o programa Opinião. O delegado Dr. Márcio Cruz e o capitão da Polícia Militar, Adi Alves, estão fazendo parte do programa Opinião de hoje. Quer você também fazer parte do nosso programa? Então envia o seu e-mail, a sua mensagem para as nossas redes sociais. O que é que você quer saber? Manda pra gente um tema. Nós queremos também conhecer aqui a sua opinião. Olha, mulher é sequestrada e obrigada a ensinar o ladrão a dirigir o seu próprio veículo. Veja só. Um casal de namorados, ao sair de um restaurante em Brasília, foi surpreendido por um elemento armado, momento em que entravam no veículo da jovem de 29 anos. O bandido entrou no veículo e abordou a garota, deixando o namorado para trás. Durante a fuga, a vítima teve que ensinar o elemento a dirigir o veículo, pois o mesmo não sabia conduzir o carro que era automático. Além de todo o constrangimento e momentos de terror, o elemento pediu para que a jovem retirasse a parte de baixo de sua roupa, começando assim a acariciá-la e afirmou que logo mais à frente iria parar em um matagal para fazerem sexo. Na ocasião, houve uma perseguição da polícia militar que conseguiu abordar o veículo. Assustada, a jovem não quis dar depoimento e o elemento, chorando, alegou que não queria que nada tivesse acontecido e que nunca tinha feito isso antes. Engraçado. Esse pessoal é sempre muito santo, ninguém faz nada, ninguém se meteu com nada. Eu lembro uma vez de uma cobertura policial que eu estava fazendo e ele estava ameaçando a vítima, ele colocou o revólver, gritava e ameaçava, mas na hora que ele foi preso, que os policiais militares estavam conduzindo ele, a primeira coisa que ele fez foi chorar, aparecia uma criança chorando. e eu lembro que o policiador olhou para a gente da imprensa, você está vendo? Agora ele era o homem mais valente do mundo com a arma na mão, olha agora, virou uma criança. É assim mesmo que acontece, né? É verdade, a gente sempre se depara com essas situações. Inclusive hoje, que é uma coisa tão comum, menores de idade, né? Menores de idade, rapazes de 12, 13, 14 anos que com a arma na mão se transformam num monstro. Mas quando ele é apreendido e fica desarmado, aí começa a chorar. Inclusive já vi situações de chamar até pela mãe, ah, eu quero minha mãe e tal, nessa situação. E ele lá lhe dizendo, não fiz nada, não queria fazer isso, essa foi a primeira vez. Sempre é a primeira vez, é um inocente. É um inocente, coitado. Agora, quantos delitos do Dr. Márcio tem, estão inclusos aí? Ele abordou o veículo, né, depois levou alguém em sequestro, acho que seria mais ou menos isso. Ainda ameaçou a vítima de morte e depois ainda mandou ela tirar a roupa. Então, teria outro delito aí também. Seria, seria, na verdade, é uma figura típica que foi recentemente incluída no nosso Código Penal, que é o roubo com restrição à liberdade da vítima, que é o sequestro relâmpago. Na época da onda do sequestro relâmpago, no Rio de Janeiro e em São Paulo, não havia uma tipificação para essa modalidade de crime. E se utilizavam os crimes um pouco mais leves. Então, eles queriam agravar um pouco a pena, né, pela gravidade da circunstância. Então, foi criada essa figura típica aí, né, o roubo com restrição à liberdade da vítima, que é o sequestro relâmpago, que ele responderia por esse crime. Se for comprovado o ato libidinoso, aí seria o estupro, se ele acariciou a vítima, de alguma forma constrangeu, durante esse trajeto aí, enquanto ele pilotava o veículo, se ele acariciou, apalpou as partes aí íntimas da vítima, aí se configura aí o estupro. Que hoje não precisa mais ter aquela penetração, não sei mais nada, né? Não, não, exatamente. Hoje o estupro, ele está configurado até com um atentado, um ato libidinoso, um atentado ao pudor. E, fora isso, ele ainda deve ter proferido ameaças de morte. É, mas a ameaça aí, o crime de roubo absorve, porque o roubo é com violência ou grava ameaça. Então, esse roubo com restrição à liberdade da vítima, ele já está incluindo a questão da ameaça. Se eu vou levar o seu veículo, eu vou levar você para você ensinar a dirigir-se na Ulimada. Então, aí já está configurado o roubo, por conta da grave ameaça e da própria violência. Você põe uma arma na cabeça de uma pessoa, de uma vítima aí. Vou fazer uma pergunta para os dois, a mesma pergunta. Vocês não acham que hoje as nossas leis são muito brandas? E isso faz com que a polícia militar tenha que prender tantas vezes o mesmo elemento, porque ele vai para a cadeia, a polícia civil faz o inquérito, manda para a justiça e pouco tempo depois ele está na rua, porque começa a receber os benefícios de N lugares, né? Primeiro, se ele teve bom comportamento, depois, se ele, assim, vai... Cada coisa que vai aparecendo, vai dando... E também porque os presídios estão todos cheios e aí vão me dar um jeito de facilitar. Será que não é muito brando, muito simples fazer? Por isso que tem tanta reincidência. Eu acredito que isso, na verdade, a resposta é um conjunto de eventos, de falhas, na verdade, do sistema, que fazem com que essas coisas aconteçam. Porque, por exemplo, a gente não pode condenar, por exemplo, o poder judiciário, porque a polícia vai e prende. A polícia civil faz o inquérito, manda para o judiciário. Só que a gente sabe que existem poucos juízes. E a demanda é muito grande. Então, o juiz, ele não pode fazer nada que seja além da legalidade. Então, existem prazos. Então, veja, que é uma sequência de coisas que acontecem. Então, isso é uma coisa natural e normal hoje acontecer, de a pessoa ser presa e logo depois ela estar em liberdade, por conta exatamente das falhas do sistema em geral. A polícia militar trabalha, a polícia civil trabalha também. E eu sei que tem poucos delegados. A polícia civil também tem a questão de efetivo, que é tão pequena. Mas, mesmo assim, tem evidado grandes esforços para fazer isso. Mas, quando chega no judiciário, o juiz tem poucos juízes. Existem prazos a serem cumpridos. Então, é uma consequência. O cara vai ter que ser posto em liberdade, porque está na lei. Ele não pode, se não for julgado. Então, tudo isso é um conjunto de situações. São poucos militares, poucos delegados, poucos juízes e muita gente. Na verdade, eu concordo com o Adi nessa situação, quando ele fala que são falhas do próprio sistema. A nossa política é criminal. Mas, aí, a gente lança a seguinte questão. Na verdade, as leis não são brandas. As leis, elas são dentro da medida que devem ser feitas. O problema é o cumprimento das leis. Não se há o respeito e o cumprimento da legislação penal brasileira. Hoje, como ele falou, há excesso de processos nas comarcas, nas varas criminais. E os juízes estão assoberbados, não vão dar conta do número de processos e acabam acontecendo os excessos de prazo. E a pessoa não pode ficar presa indefinidamente sem um julgamento. Então, eles são postos em liberdade. Então, o que deve acontecer é a desburocratização da nossa política criminal. São as audiências, os pormenores, as minúcias que têm que ser levadas em consideração no judiciário, nas audiências do judiciário, nas audiências de instrução. São vários ritos que devem ser observados, que isso burocratiza o procedimento criminal, o processo criminal em si, o que faz com que demore de ser proferido uma sentença condenatória. E aí, o próprio sistema nosso, a nossa política criminal, o nosso sistema legal, ele permite que o cidadão não fique indefinidamente preso, sem ter o seu julgamento. Então, ele tem que ser posto em liberdade. Então, legalmente, se demora para ter o julgamento, ele tem que ser posto em liberdade. E tem outro detalhe, porque mesmo se isso funcionasse, se a questão judicial, o processo, o ritmo processual funcionasse, a gente ia se deparar com o problema do sistema prisional. Porque, imagina, se todo mundo que a gente prendesse fosse para a cadeia, não ia ter lugar para a gente colocar esse pessoal todo, né? É muita gente. É muita gente. É muita gente. Porque todo dia o procedimento está prendendo gente. E são poucos. E veja só o que eu vou dizer aqui também. A gente está acostumado, você que está em casa está acostumado a ver muito filme. Geralmente, filmes são feitos em Hollywood, na grande maioria. Pelo menos os melhores, que é nos Estados Unidos. E o nosso sistema prisional é muito diferente do sistema prisional norte-americano. No entanto, está chegando aí algo que vai se igualar, pelo menos visivelmente, no primeiro momento, ao sistema prisional americano. A gente vai falar sobre isso depois do intervalo. No próximo bloco também, a gente vai ver sobre crimes nas cidades do interior. O que é que tem acontecido para que o número desses delitos estejam crescendo consideravelmente naquelas cidades tidas como tranquilas. Mais informações já já.